Oi gente, mais um mini aqui, esse é um dia de volta no Roblox. Eu vou fazer um vídeo de 0 até 700, mas se você precisa, eu sei que vocês gostaram. Como o meu canal tem pouco inscritos, metem 10 likes, é pouco, eu sei. Então, eu perdi uma outra conta, aí eu vou fazer um mês. Agora, aí eu vou gravar esse vídeo de 0 até 700. Se vocês gostaram, deixe esse vídeo de 10 likes, eu faço a série toda. E vamos lá. Primeiro, pegar a minha sanguínea, é muito fácil. Ai, ai, pegar a minha sanguínea. Não, eu vou jogar pelo celular, mas eu vou jogar pelo videogame, mas tudo bem. Hum, tá bom. Mas, eu não vou precisar, eu não vou deixar a minha sanguínea. Pronto, eu tenho um, eu venho o outro. Só bem, eu vou sentar para o seu mais rápido. Vem aqui, vou ver aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui, dois, três. Vem aqui. A cada vez Voltei E a nossa Vamos lá Vamos lá É isso É isso Dê novos Sim Dê novos pode chegar no nível 10 eu volto aí gente voltei aqui no nível 10 e vamos para o floresta não lembrei, peraí deixa eu ver aqui rapidinho essa é inicial eu acho que é sei lá não tem nada de mal pegar aqui um barco entre dentro do próximo não pega de 3 euros porque grátis também não dá, muito lento não diferente é melhor eu vou botar um barco no celular que é um videogame vou pegar aqui e avanti chegamos nos textinhos acho que o óleo está no nível 15 com os macacinhos separados eu já começo a ficar chatinho, que bom eu acho que está eliminando as pessoas eu acho que vou precisar trocar de 7 olha eu mostro mostro aqui em cima e não vamos filmar só aqui tá tudo bem vamos aqui tem a tem a tem a missão ali tem a missão ali tem a missãozinho mulheres quem tem itude é que pode Boa, come aqui a frutinha, come, tá, é isso, fruta, tudo bem, a vida coloca aí fruta, né, deixa eu ver quanto que dá, não que dá, vai feio, mãe, vamos assim, O macaco forte, toma aí, não, não é lavorador de ninho, e aí, Vamos lá, até aqui, usar, me aqui, melhor até que basta, bem, não é, dá-me o next Futo, sobe um pouco de nível, sobe o trem de nível, vai perguntar se vai conseguir voltar o boss que tá aqui atrás, só que é especial, duvido, vamos ver se é que ele, vai botando no nível 5 eu volto, ai gente, voltei aqui no nível 5, vamos lá voltando, pegamos ali, gente, eu uso o gorilha, o daqui, pula, pula, aí, eita, aqui, rapidinho, morrer galeta Nível 50 ou 20? 20 Macacos na... Olhe lá Vamos lá Eu esqueci de usar esse daqui Bem que eu não nasci com... 50 puxantes na cena Vamos lá os macacinhos É, é, é Nossa, devido um coca na minha fruta Ela foi daquilo muito boa Você vê, ela não limita com isso aqui de vida Tira o que eu disse Ela é incomum, mas Todos os pés Acho que é bom, né Toma aranha Toma aranha Toma aranha Mori Hum Vai ser complicado Ai Acho que já tá bom O meu vídeo morre Vou terminar Eu vou ver um pouco Capitar essa missão Ai 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 Aqui Aqui em cima Que lindo aqui Que isso? Eu hein Tá doido Tá doido Tá doido Tá doido Desse jeito Vamos ver Deixa eu ver Deixa eu ver a escadinha Fica na escadinha Fica na escadinha Vem aqui Fica na escadinha Endurado Por isso aqui Rapidinho Era pra funcionar Funcionou Não é pra contar Não é pra contar Vem, vem 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 Acabou o vídeo aqui em cima Se vocês querem a série Deixa o like Não é pra contar Tchau Até o outro Se vocês querem Tchau